Aposto que não apanhas-te nada, não é? Nada. Então só temos esta. Tu não ouviste que os gajos nos fizeram? As perdas fogem quando o ar não se respira bem. Acho que eu não te vi. Ontem à noite, oh! Quando passas pela rua, sempre te vejam as flores Só pra ver a tua cara de bruxada na janela Que cara linda é a tua